Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo andando aqui em Bento e eu vou continuar gravando Já terminei um aqui que vocês vão ver aqui na playlist Conhecendo Bento Gonçalves Então eu tô filmando mais um aqui Mais um pedaço aqui, eu acho que agora eu já tô no bairro Botafogo Não cheguei a olhar no mapa, mas eu acredito que eu já estou no bairro Botafogo E eu vou continuar mostrando pra vocês aqui Pra quem viu o último vídeo, comenta aí e já deixa o like também E quem não se inscreveu, já se inscreva pra ajudar o canal a crescer Tá bom? É isso aí Então, vou virar a câmera aqui Pra gente poder filmar aqui pra vocês Tem casa pra vender aqui, ó Ó, dá pra ver os parreirais daqui, cara Ó, eu entrei na outra rua, no outro vídeo, né? Comecei aqui, agora eu tô aqui atrás Eu vou voltar Só pra vocês terem uma ideia Ó os parreirais lá, ó Cheio de parreirais lá Tem uns lugares, não, na verdade não é parreirais não Pera aí, cadê o parreirais? Foi tirado a parreirais Cara, tem um urubu ali, véi Olha ali Urubu aqui, cara Olha ali em cima da caixa, ele é enorme, cara Caramba, véi Do nada um urubu no vídeo Tá, vamos lá É, lá tem onde é plantar Tem uma parte pra plantar e tem um parreirais também Dá pra ver que tem um, acho que uma parte ali Que tem um, acho que faz parte milharal Uma coisa assim Parece que é, pelo menos daqui Mas acho que ali tudo é pra plantio mesmo, tá, gente? Top Aqui pra vender Eu vou voltar aqui Eita, outro piquei aqui Arroscada na Negócio Aqui tem umas casas top do bairro Botafogo Até tem uma Uma casa que tá pra vagar aqui no bairro Botafogo Até a gente tá de olho É casa com pátio Eu não sei exatamente aonde é a casa Eu não fui ver ainda Mas a casa tem pátio E tá em torno de uns mil e duzentos, parece A casa vai tá custando isso Porque dá mais ou menos o que a gente paga lá Com o seguro fiança e o aluguel normal, né? Então é mil e cem mais cento e trinta e nove Dá a mais ainda Se pagar mil e duzentos Tá economizando trinta e nove conto Quarenta pilas de economia Olha a casa aí, ó Eu tô filmando a minha futura casa e nem sei Olha o prédio que a gente viu no outro vídeo Que a gente tava do outro lado Então aqui é o bairro Botafogo Tem umas casas top, tá? Ainda não é asfaltado aqui Eu acho que nem vão asfaltar Sendo bem sincero Acho que esses bairros assim É que nem o bairro É que nem o bairro Bavária Bairro Planalto Essa parte de Nossa, que casinha Casinha aqui é fechada, eu acho Aqui é mais nova Ó, as casas são melhores Muito interessante Muito interessante Top demais Bairro Botafogo aqui É um bairro top, gente Eu tô dentro de uma das ruas aqui, né? Eu acredito que eu esteja no bairro Botafogo, né? Eu vou botar aí na tela pra vocês O nome da rua que eu tô Pra ver certinho Se eu tô no bairro Botafogo mesmo E qual que é o nome da rua Boa tarde É que o pessoal não é muito de cumprimentar, né? Mas faz parte Aqui tem um negócio de cama Top Mais um prédio Eu vou voltando pra rua principal aqui Até dá pra ver Porque eu só dei a volta na quadra Já comecei outro vídeo Ali a Floricultura que eu Que eu filmei E daí eu entrei na rua lá E aqui eu voltei pra principal de novo Primos Anjos Eu quero filmar pra vocês Eu quero ir até o O Eu quero ir até o restaurante Casarigo Que foi onde eu filmei da última vez Minha meta é Andar até lá E depois voltar Aí eu vou ver pra voltar por outro canto Pra mim estar outro vídeo pra vocês Porque eu preciso botar mais vídeo no canal, né? Tem mais um mercadinho ali Tá aberto Você tá com a porta fechada Central Material de construção Niche Nem sei se é assim que fala Mercado Pets Não conheço ali Essa rua aqui parece que tá bem movimentada Tem uma das farinhas Acho que é a Roseflor, gente Acho que é no final dessa rua Ou perto do final dessa rua Acho que é nessa rua que eu tô, se eu não me engano Que é a Roseflor, eu acho A farmácia A farmácia é o João, né, gente? Sempre tá em todo lugar Uma pichação aí O Clube Botafogo é aqui, ó Mais uma lancheirinha ali, ó Nossa, até quando eu como um X, gente Meu Deus do céu Chega da água na boca Olha aí Clube Botafogo Ali tem Escritório de advocacia Rua da masculina Cabelereiro Eu vou entrar nessa aqui agora Panvel Tá, eu vou entrar nessa rua aqui É a rua Belo Horizonte, gente Essa aqui é a rua Belo Horizonte Olha aí Secretaria Tem uma loja lá Limpak Limpeza e higiene Da hora, caminhonete Aqui tem um restaurante Botafogo Pô, eles pediam convidar a gente Pra vir aqui, né Você top? Ou é aqui que entra? Acho que é aqui que entra Rapaz Eu ia gostar de comer aqui Acho que não Acho que não Ou é assim É assim Não tem pessoas saindo ali Casa de eventos Joy Tem muito lugar pra filmar aqui É muito maior que Gramado, né, gente Tem muito lugar pra filmar aqui Ó, é grandão Nossa, vai até lá embaixo É rua sem saída aqui Mas eu vou dobrar aqui Porque eu tô indo até o Casarigo Gente, tô com a ideia de fazer uns vídeos Quando a gente for nos restaurantes aqui Que nem o do Gaba Se alguém assiste o Gaba aí Comenta aí pra mim Eu deixo o like, pelo menos, né Comenta ou deixa o like Comenta aí se eu assisto os vídeos do Gaba Um vídeo Ó, mais um Tem muito Gente, você não tem noção É muita escolinha infantil aqui Porque a galera trabalha pra caramba Então Acaba que o pessoal abre muito 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 negócio, assim De cuidar de criança, entendeu Ó, tem negócio de bike aqui também Tá fechado porque é meio-dia, né Mas eu tava falando Que eu ia fazer muito vídeo Que nem o Gaba Quero fazer vídeo comendo e tal A gente já faz, mas Quero começar a falar um pouco mais Sobre a comida que eu tô comendo, né Aqui é um bairro muito top, gente Meu Deus E aqui estamos na Casarigo Esperar o carro passar Olha aí Depois a gente faz outro vídeo aqui Mas aqui é a Casarigo Gente, vocês indo pra Bento Vocês tem que usar meu cupom de desconto No nosso site do laçador de ofertas Pra vocês Daí vocês conseguem economizar Entendeu É um cashback Crédito de volta Tem os cupom de desconto Daí vocês usam mais o meu ainda Essa aqui é a Casarigo Essa aqui tá Tá no laçador de ofertas Aí esse aqui vocês conseguem economizar É um lugar muito bom O almoço muito bom Com vida muito boa Entendeu É muito top Então tipo É um lugar que eu indico Que tá no laçador Vocês conseguem economizar E ainda ganhar um cashback Pra próxima compra Você não precisa usar nele Então vocês compram Compram pelo laçador Vocês compram pelo laçador Usam os cupons Tanto de desconto Como de cashback Mais informações Vocês podem chamar a gente Também no 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 whatsapp Deixar meu link Do meu whatsapp Aí pra vocês E daí Ó os gatos lá na janela Ó os gatos lá na janela Então tipo assim Vocês conseguem Usar o cupom Desconto Que o laçador Dá né Pra quem Quem vai comprar Na hora deles Eles lança Na hora Ou se precisar De ajuda pra comprar Aqui em Bento Me chama Que a gente vê De cupom pra vocês Mas quando vocês Foram comprar Eles já lançam Quando é pra usar Aqui em Bento Eles já lançam Os cupons Top Aquela casa Eles já lançam O cupom De desconto Você usa mais o meu Que dá cashback Em todas as compras Você tem que usar O meu cupom Lázaro Antunes E daí Na próxima compra Vocês podem usar Só o cashback Entendeu É muito top Mas é isso aí gente Espero que vocês Tão gostado Deixa o like Se inscreva no canal Ative a notificação No sininho E até o próximo vídeo Vou deixar pra vocês Na playlist Agora no final Conhecendo Bento Gonçalves Que é a da playlist Que tá esse vídeo Que vocês estão assistindo Pra quem quer conhecer Um pouco mais Da cidade de Bento Gonçalves Eu andando aí Mostrando pra vocês Então Espero vocês Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau